Parcelon Lopes dos Santos, o Camargo, saiu da delegacia de capturas com policiais da DEIC. A audiência de custódia estava marcada para começar a uma da tarde. Parcelon, você tem alguma esperança de sair da cadeia hoje? De passar? Passar pela audiência de custódia? Tem alguma esperança de sair da cadeia hoje, Parcelon? Não tem nada de falar, não tem nada. Parcelon não contratou advogado e está sendo representado pela Defensoria Pública do Estado. A audiência de custódia durou no máximo 15 minutos. O assassino Confesso respondeu a cerca de 10 perguntas sobre a vida pessoal e o crime. O juiz da Quarta Vara Criminal, Leonardo Fleury Curado, concordou com as prerrogativas do inquérito e manteve a prisão temporária. A prisão temporária vale por 30 dias e pode ser prorrogada por mais 30. Vanusa Pereira da Cunha desapareceu na madrugada do dia 19 de janeiro. A última corrida dela foi para Parcelon. Eles se conheceram há quatro meses em uma viagem para Goianésia que a motorista levou Parcelon. Ela era enfermeira e dirigia por aplicativos nas horas vagas para ganhar um extra. No domingo, o corpo da mulher estava a seminu e foi encontrado pela polícia em uma chácara, lugar que Camargo prestava serviços como servente de pedreiro. Parcelon confessou ter matado a motorista porque ela não quis fazer sexo com ele. Camargo está preso desde o dia 21 de janeiro e a prisão temporária pode ser convertida em preventiva a qualquer momento. A família de Vanusa preferiu não ir à audiência de custódia. Disseram apenas que vão confiar na justiça. Obrigada. Obrigada. Obrigada.